Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais Palpite Futebol para vocês e hoje vou estar lançando aqui o mercado de mais de um GoiMei, né? Esse domingão aí, dia 13 de março de 2022. A gente vai ter bastante jogos interessantes aí para a gente focar nesse mercado, né galera? Então eu separei alguns jogos interessantes aqui para a gente estar trabalhando nesse mercado de mais de um GoiMei. Antes de mais nada aí, né? De trazer essa lista de jogos, já peço ajuda e a moral para quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho para estar recebendo a notificação de todos os vídeos que eu postar e deixa seu like, que é muito importante. E sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Os jogos que eu separei são esses daqui. Logo de cara a gente vai ter o primeiro jogo, que é jogo da Austrália, 5h15 da madruga, né? Então já deixa esquematizado para você não perder esse palpite, né? Se você for colocar aí no seu bilhete. Então a gente vai ter aqui esse jogo da Austrália, Adelaide United contra Newcastle Jets. Jogo ótimo, para sair dois gols ou mais. Vamos ter Singapura, também jogo bem cedo, 6h30 da manhã. Singapura, primeira divisão, né? Premier League. A gente vai ter Lion City contra o Tampines. Aí 7h30, mais um jogo bem cedo. A gente vai ter campeonato da Turquia, Superliga. A gente vai ter o Kaiserspor contra a Koniaspor. Jogo também muito bom aí para gols. Vamos ter campeonato italiano aí um pouquinho mais tarde, né? 8h30 em diante. A gente tem uns jogos assim, um pouquinho um horário mais padrão, né? A gente vai ter aqui Fiorentina contra a Bolonha. Aí campeonato francês Ligue 1, que é a primeira divisão. PSG contra Bordeaux. Aí vamos ter aqui Bundesliga 2, que é a segunda divisão da Alemanha. Eagolstad contra o Schalke 04. Vamos ter campeonato da Bélgica também, primeira divisão. Anderlet contra Antwerp. Vamos ter também campeonato da Suíça, Superliga. Lausanne contra Young Boys. Países Basques, né? Campeonato holandês, primeira divisão. Utrecht contra PSV. Campeonato da Rússia, primeira divisão. Samara contra Zenit. Vamos ter mais um jogo aqui do francês. Ligue 1, Strasbourg contra o Mônaco. Campeonato inglês, Premier League. Chelsea contra Newcastle. E Leeds United contra Norwich. Também jogos muito bons aí pra sair gols. Vamos ter mais um jogo aqui do italiano. Verona contra Nápoles. Campeonato alemão, primeira divisão. Bundesliga. Leverkusen contra Colônia. Campeonato da Bélgica. Genk contra St. Truden. Vamos ter aqui campeonato da Dinamarca também, Superliga. Brandeby contra Aros. Vamos ter aqui Superliga da Suíça. Basel contra Cervete. Países Baixos. Campeonato holandês, primeira divisão. Zolli contra Feyenoord. Campeonato da Áustria. Bundesliga, disputa do título. Red Bull Salzburg contra Sturmigrass. Vamos ter mais um jogo aqui da Turquia. Alany Aspor contra Fernabat. Vamos ter aqui Lyon contra Rennes. Pelo campeonato francês. Vamos ter aqui campeonato alemão. Borussia Dortmund contra Belfield. E o time aqui do Frankfurt contra Bochum. Vamos ter mais um jogo aqui da Dinamarca. Midland contra Copenhague. Esse clássico. Vamos ter aqui campeonato alemão. Atalanta contra Genoa. E o Dinesi contra Roma. Também jogos interessantes aí pra gente trabalhar nesse mercado de mais de um goimei, né? Vamos ter aqui campeonato português. Liga Portugal. Porto contra Tondela. Vamos ter mais jogo aqui do campeonato alemão. Primeira divisão, né? A Bundesliga. Furt contra Red Bull Leipzig. Vamos ter campeonato da Bolívia. Primeira divisão, Aurora contra Jorge Wilsman. Vamos ter campeonato carioca, Taça Guanabara. Aldax contra Botafogo. Países Baixos. Campeonato holandês, primeira divisão. Alkmaar contra Tuent. Campeonato francês, Ligue 1. Brecht contra Olympique de Marseille. Vamos ter campeonato da Aliança Série A. Torino contra Inter de Milão. Campeonato espanhol, La Liga. Vamos ter Barcelona contra Ossasunha. Aí vamos ter aqui também campeonato Estados Unidos, né? A MLS é muito boa aí pra gente trabalhar esse mercado de mais goimei, né? Sempre costumam bater bastante gols, né? Nos jogos. Atlanta United contra Charlotte. Vamos ter aqui Costa Rica, primeira divisão. O Guanasteca contra o time aqui do Saprissa. Campeonato do Paraguai, primeira divisão. Serro Portem contra Olympia Sunsion. Vamos ter campeonato da Argentina, River Plate contra a Gimnase La Plata. Vamos ter aqui campeonato do... Mais um jogo aqui da MLS, né? Dos Estados Unidos. New York Red Bulls contra Minnesota. Vamos ter campeonato paulista aqui. Ituano contra Red Bull Bragantino. Mais um jogo aqui do campeonato argentino. Estudiantes contra Boca Juniors. E finalizando nossa lista aqui, campeonato do México. Santo Laguna contra Tijuana. Todos esses jogos aqui que eu deixei, galera, eu analisei muito bem aqui. E vi grande probabilidade da gente assistir pelo menos dois gols ou mais. Então a gente vai estar trabalhando aí nesse mercado de mais de goimei. E lembrando que você pode fazer entrada simples, se for ao vivo, né? Pra você tentar pegar uma odd um pouco mais alta. Porque a maioria desses jogos aqui, a odd é sempre numa faixa aí de 1,25 a 1,35. Até 1,40 a gente encontra, né? É mais difícil. Mas sempre nessa faixa aí de 1,25 até 1,35. Então o recomendado, que eu recomendo assim, não tô dizendo que é pra vocês fazer. Mas eu acredito assim que a melhor, melhor opção é pra gente criar bilhete, né? Utilizando esse mercado aí de mais de 1,5. A gente pega sempre aí uma média de 3 a 4 jogos. Que é o que eu sempre recomendo, né? 3, 4 jogos aí desse mercado de mais de 1,5. Você vai criar um bilhete. Vai passar da odd aí de 1,80 tranquilo. E a gente sempre vai ter uma porcentagem aí de 80% pra mais de acertar. Então você faz aí tipo assim, 5 bilhetes, é quase 100% garantido tu acertar pelo menos 3. Mantendo essa regra aí de 3, 4 jogos por bilhete, tá? Você pode fazer por sequência, que é pegar aqui essa lista, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, né? Por horário, né? Sequência assim. Ou você pode mesclar os horários, né? Você pega aqui o jogo aqui de 8,30 da manhã do Campeonato Italiano-Fiorentina. Aí pega aqui o jogo do Países Baixos aqui, o Threat contra a PSV 10,30 da manhã. Aí pega aqui o Leeds Unite contra o Norwich 11,00 da manhã. E pega mais um jogo aqui do... Vamos botar aqui do Campeonato da Suíza, Pazio contra o time do Cervete meio-dia e meio. Então você pode mesclar sim. Eu particularmente acho melhor, né? Mas não significa que se você fizer por sequência aqui vai dar ruim, né? É questão assim, eu particularmente prefiro fazer de forma aleatória, né? Pegando os horários diferentes, que é pra dar aquela emoção, né? Porque você coloca aqui em ordem, dá um head aqui, aí já acaba com tudo. Tu já sabe que esses outros jogos aqui já eram, né? Então eu particularmente gosto de mesclar os jogos. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa lista de jogos aí pra gente trabalhar no mercado de mais de um GoiMei. Se você gostou, deixa um like no vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal, tá show? Então um forte abraço a todos vocês aí. Um domingo muito abençoado pra vocês e toda a sua família. E conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Bom lucro a todos nós aí. E tamo junto. Valeu, valeu. Fui.